Eita, eu voltei aqui porque eu tava vendo uma coisa interessante aqui, né? Toda noite eu vou ver os directos de vocês. E aí, achei engraçado quando alguém me disse assim, ah, eu preciso muito de você, você tem que aparecer porque eu preciso de você. No fim das contas, vocês sabem que tanto influenciadores, como celebridades, como a gente que precisa muito mais de você do que você imagina. Na verdade, a gente precisa muito mais de você do que você da gente. Você é minha força de coração, sabia? E olha que eu sempre fui muito durão, sim. Mas só pra você saber que você acha que precisa de mim. Mas acredite, eu preciso muito mais de você. Obrigado, tá? Gente, se eu dizer uma coisa a vocês, lembra a escova velha que eu tava mostrando? Que eu achava que era eu da minha mãe. Era da Ellen, que o Lucas levou. Aí ela disse, eu comprei uma nova, amigo, pra você. Eita, caralho. Você tinha que levar a escova da mulher, foi? E eu achei que era daquela escova velha, porque tava tão bem o meu cabelo. E eu achava que era da minha mãe. Daquele jeito não, tá, querido? Eu que deixei ela velha, daquele jeito que eu usei muito. Oxi. Aí eu disse, essa escova é tão boa, ela disse, a escova é minha, não é que a velha era dela. Eita, todo na joias. Meu Deus, eu não quero mais ser. Como é que pode, hein? Não, é o pessoal daqui pra cima. Ei, me diga uma coisa. E Recife, você brocou, não foi? Tô no miojinho, gente, aqui também. Gente, você tá tão lindo. Eu acredito que a chuva deixou... É, pra começar. Brocou. Porque assim, a pessoa sai no sol pra ir ver e tudo bem, até eu vou. Mas na chuva, querido, não ia nem me pagando. Não, de jeito nenhum. Rapaz. Não, por todo amor que eu tenho, não ia do jeito nenhum. Pronto, meu vídeo, olha que tava fazendo poço de água. Olha, ainda mais tomar banho nas poças d'água. Era pra me marcar três horas. Três horas, Recife tava chovendo. Não, mas assim, tem o quê? Tem umas dez mil pessoas ali? Preto tinha, viu? O povo tá achando que tinha até mais, umas quinze mil. Porque foi chegando depois muita gente. E outra coisa também que eu fiquei feliz, preto, que eles ficaram até o fim. Eles ficam. Amiga, não, teve uma hora que eu chorava, só de emocionado. Quando eles gostam, eles ficam. Quando eles não gostam, você não tá nem comendo. Quando eles gostam, eles ficam. Eles ficaram. Tem gente que chegou lá cinco da manhã. Tem gente que chegou oito da manhã. E é tudo, né? Criança, homem, véia, mulher. Eu coloquei todo tipo de gente pra cantar. Foi muito legal. Perguntaram por mim? Muita gente, preto, mandando beijo pra você. Mas não falam nada, se não tá num bando e falso. Fale com isso, viu? O povo perguntando. Ai, cadê o pretinho? O pretinho tem que vir. Ah, você tá mais certo que o chuveirão no próximo. Vai, vai, vai. Deixa eu dizer. Não, mas é bom, porque... É muito bom quando o Lucas faz essas coisas dele sozinho. Porque aí mostra que o povo vai por você. É como o seu show, gente, preto. Que você faz, que é a sua parada. Ano que vem eu volto. Quero botar vinte mil pessoas em Recife, viu, gente? Vinte mil. Nenhum a mais, nenhum a menos. A próxima consideração que eu vou fazer tem é Aracaju. Ai, vai bombar demais. Olha, em qualquer lugar que você botar no Brasil, pode ter certeza. A gente tem o nosso grupão. Amém. Tem o nosso grupão. Tem o nosso grupão. Sabe por quê? Quando eu fazia meus shows. Tem alguém? Quando eu fazia meus shows. Agora, confesso que foi um dos dias mais tensos da minha vida. Ontem eu vivia algo... Amiga, tenso, preocupado, seu povo veio ou não. Medo da chuva. Medo da estrutura. Amiga, era muita coisa. Mas se o povo não fosse, eu ia dar uma vaia de casa. Você ia, preto? Eu ia dar uma vaia. Rapaz, mas se tivesse dez pessoas, eu ia ter que fazer o meu show. E eu ia vaiar mais ainda. No final, preto, tu acredita que eu fiz foto com todo mundo no final? Foi. Eu saí. Muito bem. Eu saí, sabe? Eu fazia. Eu fazia meus shows. Eu fazia. Eu ficava... Amiga, eu cheguei a fazer foto com mais de cinco mil pessoas ontem. Eu fiquei até o fim. Eu cheguei em casa, era duas horas da manhã. Pretei uma hora, vou dar uma cinta. Você gosta, você gosta de gente. O Lucas gosta de gente. O Lucas gosta de gente. A arte que eu mais amo na minha vida é me comunicar. E retribuiu o carinho dele. É, mas vou lhe dizer... Comunicar com pessoas da arte que eu mais amo. Por isso, quando eu fazia meus shows. Não sei se você lembra. Quem está comigo nessa época? Quando eu fazia meus shows. A gente batia até Rio Grande do Sul. Não, não era só pelo Nordeste, não, querido. Rotava em tudo que era lugar. Curitiba. Curitiba, 3 mil pessoas. Se não, era tudo rotado. Tá querendo, viu? Tem que ir. Tem que ir pra todos os lugares. Olha, menina. Olha pra isso aqui. Por que ela tá tão carinhosa, tão doce? Eu sou homofóbica. Só com você. Ah, mas hoje ela tá te amando, olha. A gente sempre se deu bem. Foi pequenininha. Eu gosto mais de você do que dos meus. Brincadeirinha. Preto. Ah, no fundo, sim. Se eu pudesse trocar variz por você. Brincadeirinha. Paçoquinha. Oxe, Preto, e como ela tá, olha. Ela me ama muito, essa cachorra, pô. Ela sempre me amou. Ela nunca latiu. Nunca. Eu bati nela quando ela latiu. Tô brincando aí. Pô, já acredita. Meu Deus. Ó. Ó, me lambe, ó. Me lambe, me ama. Ó. Diga aí, velho. Meu Deus, como você é linda. Você parece com a ela, hein? O cachorro vai pegar a pessoa do lado do dono, né? Meu Deus. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, que cabecinha. Tô, tô, tô. Ela tem que ir a mim, tá? Olha. Parece uma mulher chique, rica. É o cabelo pantene, minha gente, ó. Isso aqui é um cabelo hidratado, bonito. Rica. Cachorra rica. Você já percebe que é uma cachorra que, olha, nunca teve boletos pra pagar. A Valentina é uma cara de sofrida. A Valentina é rica também, mas tá sempre cara de sofrida. Você não. Você é uma lady. Você sabe que venceu, né, querida? A paulistana. Só não venha ser xenofóbica, viu? Como é que a mulher me ama? A mulher me adora. Gente, a mulher me adora. Tá bom. Vou lavar a mão. Aila. Aila. Pé, que vai, que vai, que vai. Pé. Pé. Que foi aquilo ali, né? Vai pintar. Isso aí, né? E aí, o Cauã disse que eu mandei até um eu te amo pra ele. Falou. Eu fui tão fofo. Nossa, o tio Carlinhos tá tão fofo. Mas eu disse também que você parou de responder depois. Ah, também é. Também é que ele se empolgou. Ele tá namorando, viu? Ele tá namorando. Namorando. O Cauã. Deixa aí. Aquela menininha que ele gostava. Na verdade, ele contou pra ela que estava apaixonada. Aí ela contou que também tá apaixonada. E agora tá rolando uma pressão das amigas pra ele pedir ela em namoro. Mentira. Aí você não sabe quem respondeu, né? O quê? Vamos deixar a vida levar a gente. Olha, o adulto de qualquer... Depois você vai conversar com ele. Se você deu a mensagem que ele mandou pra mãe dele hoje... Pra faltar na escola. Pra faltar na escola. Por quê? Você não vai entender nada nessa mensagem. Cadê? Ai, gente. Ele já gostei, história. Mamãe. Gostaria que vossa senhoria soubesse que um dia se querem que eu faltasse na escola... Colocou entre parênteses. Ambiente de estudo. Seria por estar com um membro significante para a minha existência. É que infelizmente... E que infelizmente não estará aqui pelo planeta Terra. Abre parênteses. Planeta cuja humanidade se localiza. Por muito mais tempo. Abre parênteses. Unidade de medida. Sendo que a escola estará. Né? Que a vó dele não vai tá, mas a escola vai tá pra sempre. E foi comprovado que criar laços afetivos com pessoas de grande sabedoria gera um aumento significante na sua capacidade mental. O que facilita os estudos. Fazendo assim com que eu estivesse de uma maneira menos didática estudando. O que nos leva a lembrar que também já foi comprovado pela ciência que se estudarmos sobre algo de maneira mais divertida é mais eficaz. Ou seja, faltar na escola pra ficar na casa da sua avó por um dia não é nada mais, nada menos, com um estudo mais eficiente até do que o estudo que a escola nos passa por causa da grandeza. Isso tudo é pra ficar na casa da avó. Tudo isso, esse texto gigante de uma criança de quê? Quantos nesse menino tem? Onze. Onze anos. Ele bota as vírgulas tudo certinho no lugar, os pontos. Foi. No próximo áudio ele tá pedindo desculpa pelos erros de português porque foi o teclado, não foi ele. Meu Deus. Eu vou tentar que os erros de gramática foi por causa do corretor, tá? Como é que pôr? Ai, meu Deus. Que erro, cara? Rapaz, todo esse texto vai ficar na casa da avó. Conseguiu? A música tá dormindo lá, não faz o quê? Gente, ela fica em posição de ataque, gente. Ela tem sérios problemas com o Lucas, nunca vi. Eu não sei como é isso. Ela ia lhe morder por trás, cara. Eita, fedor, mas ela foi ligeira agora, viu? Olha. Corra, mano. Eu sou homofóbica. Corra. Eu sou homofóbica. É, agora eu nunca. Ela tá olhando pra mim, hein? Tô tapeando. Aila, vai, Prito. Aila. Aila. Aila, vai, Prito. Vai. Aila, vai, Minho. Vai, Minho. Aila, ela tá olhando pra mim. Aila. Aila. Agora ela fica lá, batendo a cabeça. Vai dar a volta. Ela vê que não vai passar pra ela. Olha, ela vem doida. Vai dar a volta, hein? Agora ela pega. Eita, cachorra. Gente, ela tem problema. Segue isso com o Lucas. Agora ela vai pegar. Vai voltando aí. Ele fechou ali? Fechou. Eita, ela ficou. Eita, ela pegou. Ih, vem pra mim, não. Ela fica... Olha. Gente, olha. Ela vem doida. Ela vem doida, hein? Gente, olha como ela vem louca. Olha. Olha. Ih, agora pra mim ir embora daqui, hein? Ela tá assustada. Boa noite, você tá amigo? Não, ei, ela, hein, não. Ela, hein. Ei, ela, hein. Vai, não. Ei, ela, hein. Vai, sua dona. Pega, nossa... Nossa dagada. Oi, ela, hein. Vai. Então, olha. Vai vir bem. olá ela tá aqui ela tá aqui ela tá com a gota ei roda não dói gente vai pra lá olha meu irmão cachorro é esse menina que é menina olha 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 vem bebezinha papai tá esperando vem bebezinha tão fofa menina olha 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 ela dá mortal combate quando ela fecha a porta olha olha ela voando olha menina a água marinha parou 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 olha 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 e a água pra gente beber é ela hein amiga resolva a minha vocês querem que a água a minha água tá interessante filho de rico adolescente né meu mundo de coisas dentro do quarto é bateria videogame teclado liga tudo amontoada as coisas né umas guitarra pendurada né é uma banda completa dá pra fazer uma rave aqui interessante umas caixas de som meio músico né meio apocalíptico olha o que é isso aqui é uma mona lisa fumando maconha é isso mesmo olha aí gostam de beatles né eles já nascem assim um menino rico é muito interessante não é o menino que nasceu rico mesmo assim eles são interessantíssimos porque sei lá eles são uns rebeldes sem causa não é preto eu vou usar o seu vaquinho é bom e eu vi você usando falando fiquei doido pra usar só trouxe esse é e vendeu muito 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 é mas eu falei com eles pra eles baixarem mais o preço entendeu eu nem sei mas tem que baixar tem que ser uma coisa popular pra que todo mundo tenha e eu vou começar a usar todo dia viu e é gostoso preto é gostoso e aí e aí e aí que